Fala galera, bem-vindos ao Countrycast, podcast do Country Club Valinhos, hoje novamente PH, ao meu lado Super Mauro, e aí galera, hoje recebendo mais uma figura aí do Country Club Valinhos, sócio e já, quer dizer, não é mais sócio, fiquei sabendo hoje que não é tão tempinho aí de não sócio, mas continuo ainda vindo aí, frequentando, batendo papo com a galera aí, sócio das antigas, e então hoje a gente vai bater um papo com Carlos Antônio Marigueto, mais um descendente italiano aí, o passado foi o Esquiavolim e agora é o Marigueto, vamos ver, meu caramba. Bom, mas antes da gente bater o papo, manda aqueles recados para a galera. Mando, vamos lá. Galera, já deixa o likezinho aí para a gente no vídeo, para a gente continuar fazendo esse trabalho que está muito prazeroso, né, espero que para vocês também, para acompanhar e assistir e conhecer histórias novas, né, novas e antigas do Country Club. Principalmente as antigas. Deixa o sininho ativado, porque assim que sair o próximo vídeo já vai chegar aí no seu celular, né, no seu computador aí a notificação, e se você não for inscrito, claro, deixa aí sua inscrição para a gente também, que ajuda muito o canal crescer e a gente poder fazer um negócio melhor ainda, né. Com certeza, vamos buscar aí dos mil inscritos aí, né. E bora para o papo de hoje aí que vai ser bacana, mano, tem história de clube aí, hein. Vamos nessa. Bora. Carlinhos, muito bem-vindo ao CountryCast, obrigado pela sua presença, disponibilidade aí, bater um papo com a gente, contar um pouquinho da sua história aí de vida e de Country Club Valinhas. Bom dia, bom dia, Paulo, Mauro, bom dia. Bom dia. Ah, é sempre um prazer, né, o Country faz parte da minha vida, dos meus filhos, né. Então, obrigado pelo convite e parabéns pela ideia, como comentamos antes, de fazer o podcast, porque, assim, ele vai ficar para a história, né, então, daqui a 50 anos, se você for reviver na história, você vai ter o prazer de ouvir quem vivenciou um pouco dela, né, isso que é bacana, manter a história é muito bacana. Parabéns pela ideia. É, sem contar os novos aí que vêm vindo aí, e não só os novos de sócios, mas a família também que está crescendo aí, né. Sim, claro, claro, claro. O clube, assim, ele sempre teve essa dinâmica de preservar muito a família e manter a família próxima do clube, né, sempre ditando normas, regras estatutárias ou, assim, esportivas, para trazer a família para o clube. Não era um clube, assim, só de homens, ou só de mulheres, ou só dos filhos. Então, isso que é bacana, né, e o clube mantém isso ao longo do tempo. É ótimo isso, né. Sim, a ideia é essa mesmo, né, agregar a família e essa família conhecendo outras e a família vai aumentando, vamos dizer assim, né. Acho que muita gente se casou aqui, né, cara. Ah, não tem a doer, eu conheci minha esposa aqui. Olha lá, isso aí, né, quem sabe o Mauro... Não, o Mauro, o Mauro, eu já estou comprometido já, ó. Ixi, eu já sou casado, na verdade, eu só não assinei nada ainda. Só precisa passar pelo protocolo, né. Ah, mas a gente está fugindo. Ela está de acordo comigo. Não, mas já faz quantos anos, já? Já faz... Cara, já fez cinco anos, já. Ah, então já está assinado. Esquece, já está assinado. E aí a gente já mora junto. É, né, já foi, já foi. Já está assinado, já. Meitamente já está assinado. Vamos, Mauro, você teve que dar uma explicação no podcast, você falou do passado. Ah, não, é, agora águas passadas. Cuidado com o podcast. É. Mas isso aí. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, para quem não te conhece, eu conheci já há um bom tempo. Vamos conhecer um pouquinho do Carlinhos Marigueto, o Carlinhos da Pop, vamos dizer assim, né, como era conhecido aqui no clube. Ah, a minha história aqui começou em 73, né, eu tinha 18 anos e meus pais ficaram sócios. Não era título meu ainda, o meu acho que foi em 78 que eu comprei. E foi uma coisa maravilhosa, porque a interação social foi muito legal, né. A princípio, com vôlei, com basquete, o pessoal, aos domingos, vinham as famílias, um trazia um queijinho, outro trazia não sei o quê. E você ia conversando, falando, e assim. Aí, em 78, rapaz, aí estava no auge daquela novela Dancing Days, eu acho, né, que era uma novela, assim, muito de música, de balada, de disco, né. E aí, sentado com alguns amigos, falei, pô, gente, vamos fazer uma boatinha aqui no clube? Ah, como é que é isso? Como é que não é? Como é que... Então, juntamos mais, eu e mais 11, né, ninguém faz nada sozinho, claro. Aí, fomos falar com o presidente, o presidente é o Arildo, rapaz. O Arildo falou, olha, o que tem aí é um AKI 4000DS, que é um, para quem não conhece, é um gravador maravilhoso. Mas daqueles rolos, né, coisa antiga, mas baita som. Duas, três caixas de som e nada. Falei, tá aí. Falei, então, presidente, não, 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 zero verba, o que você pegar na bilheteria é teu. Falei, porra, agora. Aí, começamos, né, rapaz, antigamente, onde é a academia hoje, era um salão de sapê, né, bem grande e tal. É lá que nós vamos fazer. Juntamos a turminha, começamos a cortar papel celofane, montar uma caixinha de luz, com luz, luz, luz mesmo. Luz mesmo, de vidro lá, que eu nem sei. O Fernando, que era um cara que estava no grupo, era um rapazinho na época, entendia um pouco de som. Bom, e aí começou assim, música de balada. Vieram 30, né, daí 15 dias, era de sábado, 7 de sete, terminava acho que tipo 11 horas, meia-noite. Bom, aí a gente conhecia um cara em Campinas, na época, que fazia som, era slagouts. Slagouts, rapaz, esse cara fazia som no tênis clube, fazia som, que era moda, né, a disco. E a gente gravava as fitas, cassete, com ele em Campinas, para pôr no carro. Som. Eu falei, pô, vou falar com o Marcos. Eu falei, Marcos, você não pode fazer umas caixas de som para mim? Eu falei, você está louco. Isso é patenteado meu, rapaz, vou dar para você, aí todo mundo vai descobrir como é que eu faço o meu som. Eu falei, mas nem morto. Eu falei, ah, Marcos, aí conversei com ele, trouxe ele aqui. Eu falei, Marcos, vai para o nosso grupo, não tem nada de... É uma molecada que fala, falei, falei, ele... Tá bom. Fez umas duas... Rapaz, doce, até arrepia, né, de lembrar dessas caixas. Cheio de... É uma técnica você fazer uma caixa de som, né? Sim. Fez as caixas. Ah, rapaz, aí começamos a fazer aquelas luzes. Nós mesmos compramos papelão e colocavamos as luzes para ficar rodando. Globo? Quer dizer, tipo, globo? É, fizemos globo, comprava aqueles isopores, né, colocava espelhinho. Olha, rapaz, foi um negócio... Bom, a ponto de uma noite nós colocarmos aqui, naquele... Lá embaixo, ô Paulo, quase 700 pessoas. Nossa. Foi um negócio assim... Aí começa a dar aquela confusão, né? Porque a diretoria preocupada com, né, droga, com... Pô, o que está acontecendo? O que cresceu tanto essa coisa e tal, não sei o quê. Mas sempre ajudando. Nunca, né, interferindo. E foi um sucesso. Foi um negócio assim maravilhoso, maravilhoso. Terminou... Durou um ano, essa... Essa boatinha. E aí o pessoal cansou. Eu também estava terminando a faculdade. Não dava mais para você tocar, né? Aí teve um outro pessoal que tocou um pouquinho também, mas... Mas foi a primeira contribuição, né, nossa, para trazer mais gente. Antigamente, você... De 30% a 35% do associado não vinha no inverno. E não vindo, não paga. Ah. É. Então, isso fez o pessoal pagar para poder não pagar como não sócio. Sim. Manteve a mensalidade para poder entrar ali. Poder entrar, né? E o cara do bar, rapaz, chegou para mim. Era um cara de Jundiaí, o sessionário aqui. Não lembro o nome dele. Lá de baixo, né? E ele dava assistência para nós aqui. Um dia ele chegou com um monte de ficha para mim e falou, Cara, dá para a sua galera aí, fique à vontade. Nossa, aquilo foi uma beleza. Molecada, é Coca-Cola, é coxinha. Comemos a noite inteira, né, cara? Ele começou a dar, a partir daí, umas fichinhas para a gente. Uma forma de agradecer, né? De incentivar você a continuar. Porque ele não ganhava nada no inverno. Praticamente nada. Caía muito o movimento, né? Claro. Então, assim, foi muito bacana. Foi um negócio assim... E tinha uma discoteca em Valinhos chamada, na época, Starship. Formada por dois irmãos que moraram nos Estados Unidos e trouxeram equipamento de lá. E eles me convidaram para ir lá ver o equipamento deles, né, cara? O som era dentro da boate, numa nave. Você subia e lá em cima era uma coisa redonda, né? Então, cheguei a subir lá para ver os equipamentos. Era uma coisa maravilhosa. Falei, pô, eu nunca votei isso aqui lá no clube. Não tinha verba. A verba nossa era de bilheteria, né? Então, essa foi assim... Foi um negócio maravilhoso. Foi um negócio maravilhoso. O pessoal que pulava, né? Puta sacanagem. O pessoal que pulava, que não era sócio, hoje me encontra. Pô, pulei muito para ir naquela boatinha lá. Eu, cara, obrigado, hein? Ele dizia... Me ajudou bastante. É, me ajudou muito. Paquerar as meninas lá e tal. Puta sacanagem, né? E eles contam até hoje. Foi muito bacana. Aí, a segunda participação já foi para o conselho, né? Aí teve um movimento. E o pessoal estava se contento com a diretoria e tal, não sei o quê. Isso é bom. Vamos falar disso aí. Aí montamos uma chapa, né? Nossa. Eram 20 caras, né? Fez parte. Opa! E só podia entrar 10. Na época, a regra estatutária. Aí fizemos uma reunião lá no Xonete com participação do sócio. Sabe esse negócio? É, nós vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Foi um movimento muito bacana, né? Pozuto, Neiparanho, Moisés. Era uma galera muito bacana, né? Que é o movimento Sócio Quem Manda. Sócio Quem Manda. Aí, essa reunião na Lanchonete escolheu quem seriam os 10 que entrariam e os 10 suplentes, né? E estava o Carlos Marigueto lá na parada e essa galera toda que eu falei para você aí, eu não lembro o nome dos outros, mas foi um... entramos. Aí começou, né? Questionar e tal. Então, eu fiquei no conselho dessa época, depois eu voltei em 91, 92, uns 25 anos mais ou menos. Nós colaboramos pra caramba. É, o conselho é muito bacana. Eu sempre... a gente tem motivado muito pelo engenheiro Moisés também, na época, né? Vem, Carlos, vem participar, vamos lá, vamos ajudar, o clube é nosso, vamos pá e tal. E depois você passa a motivar os outros, né, Mauro? Não adianta você só falar, pô, a coxinha está fria, ah, o garçom está errado, ah, a piscina está... Só ficar reclamando, você não leva nada, né? Sim. Você tem que participar também. Então, essa saída para o conselho foi muito participativa, muito bacana. E o Sócio começou depois o movimento de pessoas que quererem ser conselheiros aumentou. E virou o que é hoje, né? Uma eleição, tudo certinho, tudo... E foi bem na época de um processo de desenvolvimento do clube mesmo, né? De opinar ali do crescimento do country, né? Sim, foi uma época muito importante, onde o clube começou... Depois de 83, aí entrou o Ari Perina, aí o Ari começou a trazer o engenheiro Moisés, o Posuto, né? Como diretor de obras, diretor social, e a nossa turma, né? Começou a participar um pouco mais, a tomar decisões. Aí foi quando assumimos a presidência, né? Acho que foi com o engenheiro. E começou essa fase de consolidação do que o Sócio precisava, as novas modalidades, o tênis expandiu, né? O futebol já era uma tradição. Começou espontaneamente uma época de patrocínio, né? Sim. Dos sócios, então a Pop Games começou a patrocinar, a Duma Ed, a Ferbras, porque assim... E motivou mais os sócios, porque... Pô, que time você tá? Ah, eu tô na Ferbras. Pô, a Ferbras tá ruim esse ano, né? Era mais bacana você falar assim do que falar... Ah, eu tô no Palmeiras, ou eu tô no México. Sim. Ah, eu tô no Chile, sabe? Então, quando o time era do associado, né? Do patrocinador. Do patrocinador, dava mais emoção, a zoeira e tal. Isso motivou mais gente a patrocinar, a ter uma camisa, né? Assim, fazia uma... Porque eram coletes, eram camisetas brancas. Eram camisetas brancas. Azul, preto, laranja. É, eu lembro disso aí. Então, tem gente com mais, assim, histórias. Mas o Palermo, por exemplo, o Palermo participou desde o início, né? Ele tem uma história mais consistente sobre como começou o futebol mesmo, né? E aí o Edgar implantou a coisa do juiz, né? Ser nosso, ao invés de pagar pra fora, porque a reclamação é a mesma, né? Sim. Se reclamar do colaborador ou do juiz... E além do que esse DSWO tinha que pagar do mesmo jeito. Ele tinha que pagar do mesmo jeito. Então, assim, foi uma fase, como você falou corretamente, Paulo, de crescimento do clube, né? Do clube se consolidar mesmo como um grande clube do interior de São Paulo. A gente tinha orgulho, e tem até hoje, né? De tudo que o clube fez no passado e continua fazendo, de se consolidar como um grande clube do interior de São Paulo, né? Como era ou ainda é, ou já foi o tênis clube, o Andorinha, imagina, o Andorinha era um... Caramba, sumiu o Andorinha. O Guarani, pô, o Guarani era um baita clube. Deu, aconteceu o que aconteceu. Mas a gente seguiu... Eu fiquei muito orgulhoso uma vez, Paulo, que nós... Eu já era diretor do Pozuto na época, em 2001, 2002, e ele nos convocou, né? Que foi uma ótima convocação para ir numa festa havaiana lá em Limeira. Esqueci o nome do clube agora. Um baico... Um clube... Era a melhor festa do interior de São Paulo. Maravilhosa. E nós, os outros convidados, os outros clubes, fui eu e o Atílio, falecido Atílio, diretor social. Atílio Fracaroli. Atílio Fracaroli. Com as respectivas esposas e tal. E nós ficamos numa área de convidados, né? De outros clubes, de Tietê, de Sorocaba, de... E a gente começa a conversar, né? E eu mais ouvido o que falei. E era só coisa assim, pô, aqueles caras, nossa, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Porque eles, junto com a galera nossa que entrou, veio um pensamento de sempre mudança no estatuto. Para o estatuto se atualizar. E nessa ida que eu estive lá em Limeira, acho que foi no nosso... Eu não lembro se era no nosso clube. Eu fiquei muito orgulhoso de ouvir o quanto a gente estava na frente deles, em termos estatutários. Para permitir essa mudança de... Que é normal em qualquer sociedade, em qualquer grupo, né? Vem uma nova ideia. E não quer fazer uma pista de skate. Pô, uma pista de skate? Ninguém pensou nisso há 30 anos atrás. Porque ninguém praticava skate como se pratica hoje. Então, essas novas ideias, principalmente estatutárias, de renovação de pessoas no comando, Isso dá uma oxigenação nas ideias e tudo avança. E aí eu comecei a... Quando eles cansaram de reclamar do clube deles, eu comecei a explicar um pouco do nosso clube, né? Como é que o nosso... Era o nosso estatuto, já era mais... Eles não acreditavam. Sabe? O quanto que a gente estava na frente deles, aquilo que eles gostariam, nós já tínhamos aqui. Então, me dá muito orgulho de fazer parte, de ter passado por essas diretorias, né? Que a gente fez conselho, de a gente ter essa... Poder mudar. Posso interromper um segundo? Eu queria... A gente está falando de que época que foi essa... A mudança começou quando nós entramos em 84... Não, não, não. Digo esse evento que você se juntou com... Esse evento foi em 2001, 2002, por aí. 2000, quando nós... Acho que foi o primeiro mandato do Heriberto, né? Se não me engano. Que o Heriberto era visto Moisés e depois entrou o Heriberto como presidente. Isso. Isso em 2002, se não me engano. Ah, já foi bem... É, frente. Sim. Eu não sei se foi o segundo mandato. É, algumas coisas mesmo. Nessa época, ele me convidou para ser secretário, né? Eu era secretário. E o Heriberto fez uma coisa muito louca aqui, cara. O Heriberto fez uma coisa muito louca. Assim, ele tirou as grades da piscina. Como assim tirar a grade da piscina? Como assim acabar com o exame médico? Sabe, isso faz 20 anos. Porra, os hotéis, você ia num hotel fazenda, num hotel... Já não... Você nadava na piscina sem exame médico. Por que que o country club tinha que ter exame médico? Aquela fila... Levanta a mão, deixa eu ver... Sim, põe o pedido, vai, estica os dedos. Estica os dedos, deixa eu ver se tem frieira. Porra, para com isso. Passei várias filas dessas. Você põe de cloro aqui, Mauro? Mata até caspa, cara. Então, o Heriberto teve algumas sacadas, assim, malucas, né? Pô, como assim tirar a grade? O cara que entra, então, pode entrar na piscina direto? Foi difícil implantar algumas ideias no começo, né? Quebra, você quebra paradigma, né? Então, eu te perguntei de quando que foi isso, porque eu queria que você me ou explicasse um pouquinho melhor ou só confirmasse eu sim ou não. Porque eu tenho muito mais vivência com o presente, né? Claro, sou um sócio até bem novo no clube, tá? Agora acho que vai para o sexto ano que eu estou aqui, né? Então, é bem recente. E o que eu vejo, assim, do passado são só histórias que eu conheci através do Country Cast, né? Então, eu não vivi realmente essa época do clube. Mas, pelo menos na minha cabeça, está passando, assim, essas ideias de grandes mudanças, parece que antigamente, né? Uns anos atrás, elas não eram mais aceitáveis, né? Porque imagino que vocês devem ter batalhado pra caramba por cada conquista que vocês fizeram. Mas parece que tinha menos barreira do que tem hoje. Porque hoje, para a gente consertar um bebedouro, a gente tem que juntar o clube inteiro e pedir, pelo amor de Deus, pra mexer em uma simples coisinha. Pra gente fazer um campeonato diferente de tênis e poder trazer gente de fora, parece que a gente vai estragar o clube. Então, assim, não deixa de ser uma crítica o que eu estou falando, tá? Não estou negando. Mas eu passei por isso. Nós passei por isso. Mas eu fiquei muito impressionado quando você falou assim, não, eu queria fazer a boate, e aí o presidente falou, não, tem equipamento aqui, vai lá e faz. Se vira aí. Pra mim, falei, caramba, um negócio desse aqui não acontece assim, de uma hora pra outra, de jeito nenhum. Mas nós passamos dificuldades também. Por exemplo, eu criei em 2009 o futebol de sexta-feira. Eu e mais algumas pessoas, eu criei não, né? Mas a ideia, como é que veio essa ideia? A dificuldade eu vou chegar daqui a pouco. O associado, com o advento dos condomínios, e ótimos condomínios, o associado que mora em condomínio, ele começou a ficar mais no condomínio, bater bola no condomínio, e começou a deixar de vir no clube. Repetindo, sempre a preocupação de um dirigente clubista, pelo menos a nossa aqui, é trazer o associado. A frequência. E não que ele só pague, que ele venha. Aí comecei a conversar com um, conversar com o outro, falei, pô, eu vou na chácara jogar na chácara do seu Nelson, do Nelson Calçados, ah, eu vou na chácara do Chicão Juliato, aí eu falei, pô, tá tudo errado. Mas você jogaria, tipo, o futebol forte de semana era quarta, e quinta, né, Paulo? Quinta e quinta. Era dividido o veterano, master e amador. De quarta era o veterano, master e hipermaster, que vão ter hoje. Isso. E de quinta era amador. Quinta era amador. E antigamente tinha terça-feira, que era o futsal. Isso, que ele juntava de gênero também. Juntava de gênero. Quanto eu não esperei fazer 16 anos pra jogar? É, o futsal era muito forte aqui também. Muito forte. Depois foi acabando, mudam os gostos e tal. Bom, aí, falei, vamos fazer futebol de sexta? Pô, mas sexta-feira, você tá louco? Você tá fechando só com a minha mulher, rapaz. Você tá maluco? Falei, tá bom, mas assina pra mim aí. Aí juntei cinquenta assinaturas, aí começou a dificuldade. Fui falar com o presidente, engenheiro Moisés. Falei, presidente, a galera aí, você, maluco, ligar a energia elétrica? Não, o meu orçamento do ano, e ele está correto. Sim. O conselho vota um orçamento, você não pode fugir do orçamento. Eu vou gastar aqui energia, tanto por hora, tanto por dia, tanto por mês. O pessoal quer jogar bola. É, não sei o que. Bom, isso foi uns dois meses brigando, um mês brigando com ele. A lista tá aqui. O pessoal quer jogar bola. Não, então vocês vão ter que pagar. Galera, tem que pagar. Todo mundo dá um real aí, pô, tranquilo. Dois reais, sossegado. O pessoal quer pagar, presidente. Você vai abrir isso aí ou não vai? Porque tinha aquele ciúme, né? O pessoal do tênis, jogava. Acho que ainda joga toda noite. as, as, tínhamos praticamente acabado de, de inaugurar as, as quadras, acho do M7, do M6, não lembro. e coberta as quadras, dois carinhas jogando, o pessoal do futebol, que era ciúmeira. Ah, dois caras jogando e nós aqui, 27, lá, lá. Bom, quebramos a base, mas foi difícil pro presidente aprovar. Ah, tá bom, então também não tem funcionário. Jogou a bola no lago, vai buscar. Vai, galera, vamos buscar a bola pra ele, não tem problema. Bom, começou assim. Ah, não tem roupeiro também, vocês vão ter que pegar, a roupa, não sei aonde. Tá bom, vamos pegar a roupa, não sei aonde. Bola. Rapaz, e bola? Tinha uma bola, malandra, rapaz. Aí o Paulinho, né, o Paulo Leotério, falou assim, vamos comprar uma bola. E era uma bola bonita do campeonato paulista, rapaz, uma bola maravilhosa. Nem lembro quanto custava o sabor, duzentos, cento e cinquenta, não sei lá, quatrocentos quanto. Acho que era aquela, era aquela topper, né, de seis gols, que tinham inventado uma seis gols e tal. É, uma bonita, cara. Dez conto cada um, comprando duas ou três daquelas bolas, eram nossas bolas. Não ficamos deixando aqui, né, depois que... Mas foi difícil. Então, tinha as coisas fáceis quando a cúpula, né, achava fácil. Mas quando não achava, também era um parto. Né, pra fazer esse paredão de tênis aqui foi um sufoco. Votação em conselho, aquela briga, é, pra que paredão, pra que isso, pra que isso. Então, tudo é meio difícil, viu, Mauro? assim, mas tem que bater, tem que persistir, né, tem que mostrar a viabilidade se realmente que nem a piscina aquecida. Foi difícil também fazer. Né, fazer o projeto, é, conseguir convencer os conselheiros que era importante, juntou com os professores que queriam melhorar a dinâmica de aula. Porque a aula era só no verão. Era só no verão. foi aglutinando forças, né, pra chegar no conselho e falar, pô, vamos pôr essa obra em prioridade pro ano que vem. Ok, em votação. Tá lá, tá aí a piscina. Mas não quer dizer que tá aprovado que vai ser feito, assim, a toque de caixa porque entra a parte da grana. Sim, aí vem a contribuição, né, do patrimônio. É todo um processo, viu, Mauro? Não é fácil, não. Entenda a dificuldade. Imagina as dores de cabeça que você tem que... Não, você tem que mobilizar a gente, né? Sim. Esse... E o bacana é que esse futebol da sexta acabou, ele começou a minguar depois que nós começamos, aí tivemos a ideia, você vê como é bacana as ideias, né? Pô, por que não traz os filhos? Por que só os velhos? Não, começou... Aí o pessoal que joga começou a trazer o filho para jogar com os velhos. Então já deu mais gente também. Aí inauguraram o Society. Então já não vinha tanta gente para jogar campo. Então... E ficou até agora no Society de sexta-feira, né? O pessoal vem aí seis, seis e pouco. É, mas tem... Pelo que eu vi, tem algumas vezes que eu estava aqui, tem dia que dá bastante gente, eles vão para o campo. Eles vão para o campo. É, quando dá um upgrade, eles vão bater bola no campo. Principalmente no verão, né? Sim. Novembro para frente já o pessoal vem. É bacana. Depois tem o churrasquinho, né? Então, assim, tudo é para trazer o sócio, sabe, Mauro? Sim. Toda a ação, não só minha, e quem conviveu com a gente ali, trazer o sócio. Tem que trazer o sócio de alguma maneira. Teve uma época, por exemplo, que era pista de skate. Uma molecada, na nossa gestão, já em dois mil. Pusemos uma urna lá na frente. O que você gostaria que estivesse no clube? Urna. O cara entrava, pista de skate, queria andar de carrinho do Alemã, eu queria empinar pipa, eu queria andar de patinho, eu queria... E o pista de skate estava disparado. Mas não rolou. Até hoje, né? Não tem a pista de skate. Mas há vinte anos atrás já era uma pedida forte do associado. tem que ouvir o associado, né, Paulo? Sim. Em todas as atividades, né? O Country Kids mesmo passou por uma reforma muito grande na nossa gestão, né? Ah, do Castelinho foi... Do Castelinho. Era necessário, porque era bem precário, né? Porque era a mesma construção desde o início do clube, basicamente. Sim, sim. Nunca ninguém, assim, olhou com carinho para lá, né? Aí o projeto ficou muito bacana, com aquele castelo, a piscininha, disponibilizando funcionários para fazer a brinquedoteca. E aí vieram as outras ideias de disponibilizar funcionários para dia de evento, de bailes, né? Então, pô, por que eu vou deixar a minha criança? Ah, deixar no clube. Então, tinha que ter um mínimo, não sei se ainda tem. Você deixava lá onde era o restaurante, fazia uma brinquedotecazinha lá, a pessoa vinha para o baile, deixava uma lecadinha, duas horas da manhã, embora. É, dependendo do evento, hoje ainda tem. Ainda tem, né? Eles ainda fazem, eles usam a sala onde é o judô, que fica bem na saída do ginásio. Sim, ali na... E aproveita e faz a brinquedoteca. Então, o pai que tem criança pequena atrás, fica por ali. É, bacana isso. Os jantares, a maioria dos jantares tem isso. Então, isso, olha, Mauro, tudo isso para trazer... Ah, deixa eu falar um pouquinho da bandaleira também. Não, eu ia fugir dessa. A bandaleira foi um negócio... O Mauro acho que nunca foi, né? O Mauro já ouviu falar? Não, não. A bandaleira foi um bloco de carnaval. É. Lá em 96, alguns associados meio malucos aí começaram a fazer um bloco de carnaval. E esse bloco, ele saía... Ele saía... No sábado, né? Eu não lembro, Paulo, se era um dia... Eu não lembro o dia 7. Quando nós fazíamos, era um dia antes, para a abertura do carnaval. E aí, juntou o pessoal do clube, que é 90% do clube, caminhão de chope na frente, camiseta alusiva. Você comprava a camiseta, à direita, chope. E trio elétrico. Uhum. Cara, foi um negócio... E rodava a cidade. Um negócio maravilhoso. Foi um negócio assim... Patrocínio da Skin, que eles iam buscar lá em Sorocaba, não sei onde que é a Skin lá. Foi um negócio assim... Família também. Não era assim... Só homem, só mulher. Familiar. Muito bacana. Foi um... Valinhos nunca... Tempo teve alguns blocos de carnaval na cidade, mas assim... Durava um, dois anos. Acabava, pouca gente. Não era... Mas a bandalheira, cara... E o Simba era uma bunda, né, cara? Porra. Fazia o desenho do B, manjo? É. Banjo da Leira. Eu trouxe até aqui pra vocês verem. Que legal. Esse aqui foi um... Foi um... Um... Um pin, né? Quando ela acabou em 2011, eu fiz um... Um evento lá no restaurante e convidei todos os que ajudaram. Olha só que legal. Ai, que da hora. Olha a bunda. Tá vendo? Falei pra você. Que da hora. Olha só. Eu vou tentar... Tenta por ali. Vamos ver aqui na do meio. Olha aí. Eu acho que na do meio não... Viu, Mauro? A bunda é por causa do B. Não tem nada a ver com bunda, tá? Era o B de bunda. Mas... Era o símbolo da banda. Rapaz... Pegou? Pegou, pegou. Boa. Rapaz, isso foi um sucesso maravilhoso. Foi um negócio, assim, espetacular. Aí hoje já ia dar um monte de problema. 90... É. O mundo tá mais chato, né? Vamos falar a verdade. Tá muito chato. Aí... A banda, 96, 98, 98, parou. E eu já, em 97, 98, já fui convidado, assim, pra ajudar, né? Ajudar. Carregar o carrinho, montar a barraquinha, distribuir a camiseta, vender, enfim. Aí, em 2001... Perdão. Em 2001, falei... Pô, vamos fazer de novo isso aí, né? A galera que tinha saído, convidei principalmente o Rogério, o Lobão e o Itatiba, que comandavam na época, né? Eles falaram, não, carinho, eu não quero ajudar mais nada. Aí, falei, tá bom, vou fazer. Posso continuar? Pode. Manda bala. Ah, rapaz. Juntei mais 11. Começou com 12 de novo. Capato, Pozuto, Moisés, o Amauri Capuava, o Daviston, o Guina... O Sr. Natalio estava nessa também. É, o Sr. Natalio entrou um pouquinho depois. Foi depois? É. Caramba. Bom, enfim. Ô, gente, vamos fazer isso. O Jacaré também, acho que estava. Quem? O Jacaré também. Jacaré. Putz, uma galera maravilhosa. Uma galera espetacular. Esses 12 sentamos, vamos fazer, como é que vamos fazer? Patrocínio. Não tinha. 2001, aquela crise, o governo Fernando Henrique, ninguém tinha dinheiro. Bom, vamos fazer o seguinte, dá os vintão aí, ganha camiseta e quatro cervejas, quatro latinhas. Começou. O Pozuto deu a ideia de fazer os bonecos mamulengos. Pelo próprio dizer, o Pozuto é maluco também, né? Achou um artista, esqueci o nome dele agora, de Valinhos, para fazer os bonecos. Baseado em dois personagens políticos da cidade, né? Que era o Beppe Espadácia e o Jerônimo. Que é essa dupla, essa dicotomia política, era a turma do Paragata e a turma dos Gravatinha. Gravatinha é os caras do Rio, dos ricos, né? E os Paragata da Alpargata, né? Que eram os pobres que usavam. Então, fizemos esses dois bonecos. Quem carregava? Nós mesmo. Junto com os doze, tinha mais uns vinte que ajudava. Não é só doze, vai gente. E aí, foi um sucesso esse boneco, cara. Esses bonecos foram sucessos. Contratamos uma bandinha. Aí, a coisa cresceu. Aí, já começou. Vamos pôr um trio elétrico, vamos pôr um seu quebre. Então, vamos fazer caixa. Precisamos de um caixa. Começamos... O Gustavo, né? O Tony Atte trouxe a ideia de fazer o Porco à Paraguaia. Aqui. Aí, começamos a fazer o Porco à Paraguaia. Um evento, como a feijoada, que já era tradição. Com porco. Com porco aberto, cara. Uma coisa espetacular. É uma carne maravilhosa. Começamos a arrecadar dinheiro. Caixa controlado. Tudo certinho. Evento. Depois do evento, reunião de avaliação. Então, a gente sempre ia... Ah, esse ano não deu certo isso. Vamos fazer assim. Reunião aqui era direto. Você terminava o Porco à Paraguaia, já começava a reunião para o carnaval do ano que vem. Sabe? Foi um negócio espetacular. A banda bandalheira teve aqui desfile. A prefeitura de Vinhedo veio convidar a gente para desfilar na festa da uva lá. O secretário lá, esqueci o nome dele, me chamou lá e falou, cara, o negócio da bandalheira. Pô, é assim, assado, assim, assado. Vocês não querem vir na festa da uva aqui um domingo, rapaz, desfilar? Falei, cara, pô, eu tenho uns bonecos. Na época, nós já tínhamos quatro. Cada ano, Mauro, a gente fazia dois bonecos. Então, começou com a política, depois foi para a música, do pessoal da cidade. Nunca ninguém de fora. Homenageando sempre alguém, uma personalidade da cidade de Valinhos. Sim. Política, música, depois esporte. E já estávamos com quatro ou seis bonecos. O secretário falou, não, dá um caminhão para vocês, cara. Bota os bonecos em cima e traz os bonecos para cá. Reunião com o pessoal, vamos embora. Ah, rapaz, aí que você descobre como é fácil fazer turismo. É muito fácil. Quando entramos no meio do povo, com uma bandinha deles lá mesmo, tocando música de carnaval, música de salão, você não tem ideia do que você via de máquina fotográfica saindo do bolso. Uma coisa tão boba, né? E faz, desperta, o cara quer tirar foto do lado, ele quer participar do desfile atrás, estando na festa. Então, aí eu aprendi como é fácil fazer turismo. Foi uma aula para mim. E foi um sucesso. No ano seguinte, o secretário chama de novo. Você não quer dar o telefone do artista que faz os bonecos para mim, cara? Eu vou fazer esses bonecos aqui. Lá foi o telefone do... Aí já perdemos o contato, eu não sei o que ele acabou fazendo lá. Isso faz tempo, cara. Isso foi em 2005, 2004, 2006, nem lembro mais. Mas nós fomos até homenageados pela Câmara Municipal, como de Valinhos, recebemos lá um diploma, como contribuição da cidade, esses negócios, sabe? É um negócio meio político, bacana. É bacana receber as homenagens. Como hoje até existe, ainda existem essas homenagens para a personalidade lá. Sim, sim, ainda existe. Né, Paulo? De pessoas, que contribuíram para a cidade, para o desenvolvimento. É, foi muito bacana. A bandalheira foi um sucesso. Terminou em 2011, né? A gente vai cansando, durou... Conosco durou 10 anos. Vai cansando, né? Você vai... O pessoal vai ficando 10 anos mais velho, né? Imagina. Eu cheguei a fazer três desfiles da bandalheira, cobrindo com fotos para o clube, para pôr no site e tal. De 2003 a 2005. E num desses anos, eu fui convidado pelo São Natalio para fazer parte da diretoria. É que eu não quis, mas ele me convidou. Ah, que legal. Ele falou assim, não, a gente está precisando dar uma renovada no pessoal, convidando o pessoal novo, se eu não quer e tal. Falei, não, não vai dar. A correria já de fazer as coisas do clube, estudando e tal. Falei, não vai dar, não vai dar. Ele era o presidente na época. Mas eu cheguei a ser convidado. E essa renovação é verdade. A gente tentou, nesses 10 anos, nos últimos 3 ou 4, trazer gente nova, né? Para não deixar cair. Quando nós terminamos, Paulo, agora é um negócio engraçado. Ninguém no clube associado quis assumir, mas um pessoal de fora quis. Como assim acabar a mandaleira? Não, pelo amor de Deus, nossa senhora é parecida. Reunião. Fizemos uma reunião aqui e o pessoal queria nos saber. Escuta, como é que faz? Nós queríamos, vieram uns 3, 4 caras aqui. Nós queremos fazer, como é que faz? Quando eles viram o como é que faz, desistiram. Porque as pessoas pensam que parece simples, né? Você botar um carro de chope. É todo um processo de fazer a camiseta, definir a arte, ir na prefeitura, liberar aquele dia para você ter o trânsito, é ambulância, é todo o suporte que o clube dava para nós. Com tudo, praticamente, o pessoal de fora não ia ter, porque não tinha sócio junto. Eram só eles. Então eles... Acabou a mandalheira. Que pena, cara. Eu estou com vontade de... Ver se eu consigo fazer um... Como é que chama agora a mandaria? Quando revive as coisas antigas? Remix? Não, como é que chama? Que você revê coisas antigas, é... Fazer um... É, remake. É, remake é para vídeo, para filme. Para filme, né? Ou peça de filme. É, reviver mesmo. É, reviver mesmo. É, reviver. Juntar esses 12, né? Que a gente começou lá e... Sei lá, fazer um... Nós tivemos ideia até de fazer a mandalheira, porque teve um ano que o prefeito proibiu o carnaval. Não tinha verba. Ah, sim. Não tem verba. Proibiu, não. Não tinha verba. Não tinha verba. E nós também não tínhamos patrocínio. Aham. E depois nós começamos a pegar os próprios patrocínios, não dependíamos mais do poder público, né? Nós pensamos em fazer aqui. Sábado de carnaval. Um sábado antes de carnaval. Tira o estacionamento. Tira os carros do estacionamento. Traz a nossa bandinha aqui. E vamos fazer a festa aqui, pô. Barraquinha, monta. A gente tinha barraca que faz. Shop. Pagava os pagos. A gente comprava. E vamos fazer. Como se fosse aquele grito de carnaval que tinha de sexta-feira, que é a noite do azul e branco. Exatamente. Mas aí não rolou. Porque, assim, ia dar um conflito. A princípio seria no dia de carnaval. Mas no sábado. Mas, gente, sábado tem carnaval aqui. Preparação do... Ia dar conflito com o clube, sabe? O objetivo não atrapalha o clube. Então eu vou dar uma ideia para você. Começa a elaborar, começa a conversar com esse pessoal aí para os 65 anos do clube. Porque a ideia era fazer a festa de 60 anos, mas estava na pandemia e não rolou. Então foi jogado, foi prorrogado para os 65. Põe a bandaleira nesse esquema. Porque a ideia, acho que é pegar o clube todo num dia de evento para a família e tal. Ah, entendi. Inclui, já põe no projeto a bandaleira. Já pensou uma bandinha rodando aí no carnaval? Então, faz. Pô, fazer a camiseta alusiva. Ué, é um dia festivo de 65 anos do clube. E aí, como é isso aí? É uma boa ideia. Fica a ideia, fica a ideia. Isso vai ser em 2020... 25? Começou em 61 o clube, né? Em 26, em 2026, eu acho. Já começa a trocar uma ideia. É, em 2022. Já é uma comemorativa, hein? É, tudo para organizar, precisa ter. Já começa a organizar, já pensar e faz uma comemoração aí. Tantos anos de bandaleira e... Ah, rapaz, é muito... Tem muita história da bandaleira. Os caras foram, em 97, eu acho, com 98, o Paulo Mauro, o pessoal da diretoria, foi contratar um caminhão de trio elétrico. Olha a sacanagem dos caras, velho. O Rogério confirma essa história aí. Ele estava bem à frente disso. Não sei que cidade que foi. Ah, meio-dia na prefeitura, no Espó de Valins, a concentração é lá, depois sai desfilando, vai terminar lá na festa do filho. Ah, tá bom. Rapaz, meio-dia, meio de 15, meio de meia, aquele silêncio, o chope já sendo distribuído ali. Aí um maluco lá, cara, pegou um carro, colocou no meio do povo ali, no Paço Municipal, ligou o som, só o amor de carnaval. Eu nem lembro se tocou, ele tocou de tudo ali. Acabou a bateria do cara, arrumamos outra bateria pra ele, pagamos pra ele comprar outra na segunda, e do outro carro, até chegar esse bendito de caminhão. O caminhão chegou, eu acho que era uma e meia, 15 pras duas. Um pouquinho atrasado. A hora que olharam pro caminhão, quem foi contratar, falei, porra, não é esse caminhão. Os caras cobraram o preço do top e mandaram um furgãozinho lá. Um pirata. É, puta sacanagem. Olha, tem de tudo, viu? A gente aprende muita coisa. Pô, mas caminhãozinho aí, é, então, viu, doutor, não, é isso aí mesmo, tá tudo certo, pode... Bom, lá fomos nós, esse bendito de caminhãozinho, deu tudo certo, e feita a festa. Maravilha. E comigo aconteceu também. Encontratei um cara pra... Um cara pra ir lá, um caminhãozinho, um coisinho pequenininho de som. Não tocou na hora, rapaz. Paulinho. Olha, você não sabe o desespero. Imagina contratar, fazer um evento, um baile bacana, e o conjunto não vim. Ou se vim, vem de cinco, vem o dois. É. Então, são desafios que você, só passando, então, histórias boas e ruins, tem um monte, cara, de... Quando nós íamos fazer, em 2001, esse evento que, falamos, pô, nós precisamos gelar essas latinhas de cerveja, como é que nós vamos fazer? Freezer. Pô, mas na praça Washington Luiz, como é que você vai pôr freezer? O clube tem alguns freezers aqui. Puta merda. Vai precisar de barraca. O cara, o clube da GECI tem barraca. Fui lá falar com o senhorzinho lá que tomava conta, o gelador. Ô, seu Zé, toma autorizado aí a pegada. Não, tudo bem, fica à vontade. Falei, pô, dificuldade, gelar. O clube da GECI enfrente a praça, né? É. Ali. Era, né? Hoje é da prefeitura ali, né? A GECI dupla a prefeitura, aquele prédio. Vamos fazer um evento aí. tal, freezer, gelar. E atrás de energia elétrica, a prefeitura, o Serginho Butinhol, que era o nosso eletricista, ajudava pra fazer. Ele falou, pra quê? O senhor, não, não, não. O senhor sabe essas caixas, caixa d'água? Falei, sei. Põe gelo lá e joga as latinhas, dois minutos, tá gelado. Falei, puta que pariu. Por que eu não pensei nisso antes, cara? Imediatamente vim aqui no clube, nós tínhamos algumas, umas três ou quatro, que usava pra, o bar usava pra evento. Sim. Arrumamos mais algumas, não sei como. Contratei o cara, o cara que vende gelo, não sei se é sócio aqui ainda, o Paulinho. O Paulinho vende gelo no atacado, né? Falei, Paulinho... Não, acho que ele trabalha com gelo ainda. É? O Paulo, né? Compramos gelo do Paulo, ah, rapaz, no sábado de manhã, ele chegou lá na praça, já jogamos as latinhas, dois minutos tava gelado. Então, olha como a gente foi aprendendo a fazer as coisas, né? Mais fáceis do que... É, ia quebrar a cabeça. Você imagina, freezer ligado na noite anterior pra você gelar, por segurança, pra não... Pra ninguém mexer. Dois minutos tava gelado. Então, assim, a bandaleira, a gente foi aprendendo e fazendo, né? Foi muito bacana, foi uma experiência de vida, assim, maravilhosa, maravilhosa, cara. A bandaleira foi tudo de mão. Ótimo. Que legal. É, esse é bacana que você tá contando, porque essa registra da bandaleira, a gente não tem nada aqui ainda. É. E a ideia nossa, a principal, de tudo isso aqui, mais daqui a alguns anos, é tentar juntar tudo isso aqui e montar uma história do clube. Porque viveu, o clube como você tá falando, como você viveu. E criar essa história real do clube, não contada por quem achou e tal. Sim, sim. Eu tenho em casa, viu, Paulo, alguns registros, né, fotográficos, jornais da época. Isso aí a gente tem, tá à disposição, não tem problema nenhum. Que aí a gente faz um visual bacana no vídeo. É, dá pra fazer, quando vocês vão fazer um, né, digitalizar, que chama, né? Isso, isso, isso. Fazer um documentário. Fazer um documentário. Fazer um documentário. O clube tem muita coisa antiga. O clube... Eita, e muita gente pra passar aqui ainda. Tem muita gente, tem muita gente com história, né, gente? O Capato, o Edgar, quem são... O Edgar já veio, já veio o Porto, já veio o Novas, o Cafu. Nossa. Esse pessoal... Esse pessoal que começou... O Portinho começou... Quando ele fazia, lá naquele sapê, um encontro de casais, né, que trazia uma sonata, imagina, pro povo dançar com vinil, e cada um trazia um... O veveião do clube começou baseado naquela festinha. Que até hoje o pessoal, cada um traz o seu prato. Sim. Né? Confraternização entre famílias associadas e tal. Começou com o Portinho, cara. E eu namorava a minha esposa na época. Pô, isso foi em 78, 77, 79. É, mais ou menos isso aí. Um negócio maravilhoso. Então, olha o que muitas pessoas, às vezes até sem querer, contribuíram pra que o clube é o que é hoje, né, cara? É. É muito bacana, né? A ideia do patrocínio do futebol. Então, vamos voltar um pouquinho nesse tempo aí. Vamos, vamos. Porque o Carlinhos da Pop Games. Sim, sim. Vamos lá. Pop Games. Pop Games. Conta pra gente aí, o Mauro que nem falou assim, eu não era nascido ainda. É, o Mauro nasceu em 88, né, Mauro? A Pop Games começou em 84. Seu pai teve uma locadora, você falou pra mim. É, meu pai teve uma locadora quando eu era pequeno. Em São Paulo, né? Isso. Ah, era um... Você imagina você ter que... Quando a gente... formavam-se grupos de consórcio. Quando começou a vir videocassete no Brasil, 82, 80, 81. Pô, o que é isso? Videocassete, cara? É como quando começou a inventar o celular. Pô, foi um... Uma loucura. Como assim? Assistir filme em casa? E eu sou dessa época, né? Um dinossauro, né? Imagina. E os videogames, que estourou com o Atari. É. Eu peguei essa onda. Pô, aí... Isso foi em 84. Então, você tinha que... Quando se formavam grupos de consórcio pra comprar vídeo, a gente ia instalar na casa... Oh, instala pra mim ouvir. Instalei muito vídeo. Que eu explicava... Ficava duas, três horas lá. Olha, aqui é o play, viu? Aqui você aperta aqui. É. Sim, velho. É bobo, mas não tinha essa informação, né? Cara... Depois eu vou pegar o... Vou cortar. Minha prima trabalhava na telefônica, naquela central de atendimento, né? E aí, uma vez, ela falou pro cara assim, falou, não, ó, o asterisco tá embaixo do 9. Aí falou, não, embaixo do 9 não tem nada. Não, mas tá embaixo do 9. Não, eu já tirei a tecla, não tem nada embaixo do 9. Não servia pra nada aquilo ali. O cara arrancou o 9, olhou embaixo, não, não tem nada embaixo do 9. Pra você ter uma ideia, como é que o pessoal voltava a fita? Era com ela ligada. Porra, você tem que desligar, né? Acabou o fio, desliga, aperta o... Aperta o botãozinho pra retroceder. O rewind lá e ele... É. Não. O cliente chegava na loja reclamando, pô, carninho, você pede pra voltar a fita, você não paga a multa de um real? Cobrava, cobrava a multa. Sim. É, educar o povo, uma hora não tem jeito, é no bolso. É. Mas 99% traz tudo certinho. Mas o pessoal reclama, pô, demora muito. Como assim demora, cara? 30 segundos, um minuto. Não, mas tem que ficar apertando, lá segurando a coisa. Rebobinar a fita. Pô, cara. Rebobinar a fita. Quando eu fiz isso? Olha como a gente sofreu pra ensinar uma nova tecnologia da época, que era uma novidade muito grande, instalar um videogame. Pô, pra eu instalar meu Atari, demorei duas horas e meia. Eu, que ainda não tinha o conhecimento que eu tive depois que eu tive a minha loja. Então, o cara ia lá, como é que instala? Ah, a gente ensinava na hora, né? O cara ia lá, já tá funcionando, vamos colocar a fita aí agora. Opa, agora vamos embora. É. Quando começamos a loja, era assim, né? Que jogo é esse? Enduro. É assim, ó. Então, eu tinha um videogame montado e uma TV. Punha o videogame e o funcionário, eu lá, jogando. Pô, é assim, ah, não gostei. Deixa eu ver esse aqui. Ah, gostei dele, vou levar. Então, até o pessoal começar a discutir, ah, o que era o Enduro, o que era o River Raid, o que era o Mega, Mega Man, e... Sim, mas acho que os mais top mesmo, o River Raid e Enduro. É, o que mais vendia, o que mais alugava. De corrida e de aviãozinho que atirava. Corrida, da nossa época, né? Aham. Não é do Nintendinho. Não, o Nintendinho veio depois, na década de 90. Não tinha River Raid, não tinha do Nintendinho. Eu tive um CCE, que era pareado ali com o Atari, que o CCE era, vamos dizer, o Atari mais top e o CCE ali mais basicão, mas rodava as mesmas fitas. Rodava as mesmas fitas. Putz. Era intercambiável. Foi um negócio, assim, ensinar uma nova tecnologia, que nem hoje, o que que tem celular? Pô, celular, acho que eu não sei 10% do que faz o meu celular. Mas a molecada, você dá na mão do Mauro, por exemplo, vocês, vocês vivem com isso o dia todo, né? Foram criados quase com isso, né? Eu, eu só, só um comentário engraçado. Esses dias eu, meu pai conseguiu escrever num comentário, num vídeo no YouTube. Eu comemorei que nem um gol, assim, na Copa do Mundo. Eu falei, caramba, meu pai aprendeu a comentar no vídeo do YouTube, porque é um puta desafio pra ele. É um desafio. E faz tempo que ele tá falando pra mim, pô, eu não consigo, não consigo. Ele já tem a continha que a gente criou pra ele, tudo bacana. Olha que da hora, tá aprendendo, velho. vitória, pô, mas é... Mauro, você não sabe como é difícil pra gente. E eu imagino o que os meus clientes passaram. Exato, e assim, nessa época eu não tinha nada em português, tudo. Hoje, você tem o Google que te ensina tudo, você tem vídeos que te ensinam tudo. Vai fazer um arroz. E mesmo assim é difícil, né? Hoje tá tudo na mão. Tudo na mão. Paulinho, era, olha, difundir a tecnologia, eu me sinto orgulhoso de fazer parte disso, cara. Que legal. E criado uma geração de, assim, a grande sacada da vida locadora era você trazer a família pra locadora. Então, vinha o pai, vinha a mãe, a molecada. A molecada saiu pra prateleira de infantil, o pai, a mãe pra cá. Drama, comédia, aventura. e você via a alegria na molecada, né? Que depois cresceram comigo, né? E hoje são pais, e levava os filhos dele lá. Era maravilhoso. Pai, posso levar? Não, esse não. O carinha, esse filme tem muita luta. Puta, tipo Jaspion, por exemplo. Jaspion, você lembra de Jaspion, né, Paulinho? O modo, talvez, não sei. Jato da década de 90. Eu não assisti quando é pequeno, mas depois eu... Jaspion, Jaspion, Jiraya, Black Kamen Rider. É. Não, isso aí não é muita luta, não. Aí o pai vinha reclamando, pô, mas era a luta pra caramba, cara. Falei, pô, mas vou deixar seu filho privado. Eu tinha que convencer o pai, Paulo, que se ele não via na casa dele, ia via na casa do vizinho. Sim, lógico. E aí o pai acabava levando. É mesmo, né, vai na casa do outro lá e vê, e eu não tô perto. Então, assim, foi maravilhoso. Era um evento. Você ir numa locadora de vizinho, hoje, infelizmente, a tecnologia evoluiu e acabou esse encontro, né, de troca de ideias, né, uma família via outra, pô, você tá aqui e tal, assistiu-se aqui, hein, ah, não gostei. Aí, na dúvida, chamava a gente, né? Sim. A gente procurava não se envolver, sabe? Só se o cliente, pedia uma opinião. Eu cheguei a ter um cliente, por exemplo, que, por uma sugestão minha, no dia seguinte, ele levou a fita lá, jogou em cima do balcão, falou, essa porcaria que você me deu aí, não gostei não. É, não, sabe? Então, é um absurdo, né? Mas, enfim, aí que passou a mandar três opções, né, pra não ficar, não levar chumbo do cliente. Então, mas, assim, eles mesmos trocavam informações. Ó, meu vizinho pegou isso aqui e disse que é bom, é bom mesmo, é bom. Pode levar. Titanic, imagina. Olha a dificuldade... Eu ia te falar, eu ia falar desse filme, vai, manda, manda. nós tivemos que comprar, foi a época que começou a sair, filmes antigamente eram 90% legendado. Sim. Legendado. Começou a sair dublado. Porra, e o dono de locadora ficou louco, né? Comprar uma cópia dublada, uma legendada, mais uma despesa, mais um investimento. Não era uma despesa, era um investimento. Sim. Mas o Titanic foi um sucesso. Então, nós compramos aquele monte, todas as locadoras, aquele monte de cópias. Cara, tinha fila para assistir, o bendito da locação da fita. Foi uma coisa... Mas aí, a faixa etária dele era, acho que 12 anos. Isso privou muita mãe de levar as filhas, principalmente no cinema. Então, explodiu a locação do Titanic, porque a mãe queria levar para a filha de 10 anos, assistir de 8, de 11, de 12 assistir. Sabe? Então, a vida do locador abriu muita... Deu mais... Deu muita liberdade para a pessoa poder optar, sabe, Paulo? Sim. O Titanic foi um sucesso. O Titanic... E era uma fita... Era mais de duas horas, eram duas fitas. Imagina, acabou uma fita, tem que pôr outra. Eu vou te falar... Cara, eu não lembro que ano que era. Mas é final de 90, vai? Sim. É sim. 98, por aí. Pô, acho que por aí. 97, 98, 98, 99, por aí. Eu lembro assim, a gente alugou, minha tia alugou a fita, e era assim, era três dias, tinha que devolver, porque tinha fila de espera. Ah, sim. E a gente pegou e foi para a casa, meu tio estava construindo a casa, em Santa Maria da Sé, perto da represa lá, e nós ficamos uma semana. Meu Deus. Ela falou, não, eu vou pagar, porque pagava a multa. Vou pagar a multa. Não, eu juro para você, todo mundo sentou na sala, não tinha nem sofá, só tinha televisão. Colocou lá, assiste, assiste o filme e tal. Mano, e assiste de novo, assiste de novo, até depois passar a semana para devolver. Mas era fila de espera. Foi punk. E Matrix, não deu uma dessa também? Matrix. Nossa. Matrix é 98 também. O primeiro, o primeiro, a gente vai lembrar, o primeiro que eu loquei, cara, que eu lembro que eu fui na locadora locar, foi o primeiro Ultimate Fight, que hoje é UFC. Foi o primeiro vídeo do Ultimate Fight. Eu lembro. Foi o primeiro que eu loquei na locadora. É, como o Paulo lembrou bem, tinha de tudo, documentário, filme religioso, filme bíblico, filme, os dramas. Então, olha que bacana, o cara ia montar uma locadora, o cara ia na minha loja, o cara ia montar uma locadora de vídeo. O que eu compro? Terror, suspense, falei, cara, é o lugar que você montar que vai definir o que você vai comprar. A gente teve muitos amigos, nós criamos uma associação depois em Campinas, se chamava Crev, a Associação Campinas, região de empresa de vídeo. Juntamos algumas, eu e mais algumas locadoras de Campinas, para trocar ideia, enfim. Um dos amigos tinha uma locadora no Cambuí. O que mais ele alugava lá? Drama, romance. E um outro amigo meu tinha no Mercadão. O que ele alugava lá? Pornô. 40% do movimento dele era pornô. Aqui, em Valins, drama meu acho que era 10, 12%, pornô acho que era 5%. Então, mesmo numa cidade, dependendo de que lugar você está, você tem o público ali que vai definir o que você vai comprar. Então, na minha loja eu não compro drama porque não sai, ou não sai porque eu não compro drama. Não sei. E a gente ficava naquela, lançava 40 filmes por mês. imagina, como é que você vai comprar 40 filmes por mês? A preço de, a gente fala de filmes originais, né? Óbvio. E a gente fazia um mix baseado naquilo que a gente esperava que ia sair aqui pra gente, né? Ter vida locadora é diferente você ter uma loja que vende arroz, por exemplo, né? O vendedor chega na sua loja de arroz, ô Zé, tem arroz aí? Ainda tenho sim. Hoje não precisa não. A nossa não. Era todo mês que você tinha que comprar. Você podia... Você tem que se atualizar constantemente, né? Sim. Imagina, a Hollywood lançando filme e fora as produtoras independentes, né, cara? Mas foi muito bacana. Quando veio o DVD melhorou um pouquinho porque você não precisava ter mais dublado e legendado, né? Bem, tinha as duas opções. E te ajudava na questão de espaço, né? Também, né? Muito. que é uma fita que ocupa espaço pra caramba, né? E você tocou num ponto que eu preciso falar. Todo dono de locadora era um viciado em vídeo. Ele gostava do vídeo. Ele não vendia a fita. Não, a fita é minha. Tá maluco? Eu vou vender. Eu comprei essa fita. É minha. Era um colecionador. E ganhava dinheiro com isso. Mas chegou um momento, Paulo, que não cabia mais os filmes na loja. Inventaram as prateleiras assim, que você punha assim. Depois inventaram assim pra aumentar o espaço. E mesmo assim começou a não ter espaço. Você fazia assim. Não sei se o seu pai teve na época, né? Aí nós tivemos uma reunião em São Paulo com um cara da Warner, né? Que era o distribuidor americano que tinha um cara em São Paulo que era o top, o top-minder lá. Com a reunião conosco. Comprar filme, gente. Vamos comprar filme. Nossa, aí, tá. Compramos, mas, doutor, não cabe mais. Vocês não vendem filme? Como assim vende filme? Claro. Ou você pensa que é só você que gosta de ter filme em casa? O público também quer ter. E ficou malhando na nossa cabeça. Cheguei na loja, Mauro. Peguei uma lista do computador. O computador tem tudo, né, cara? Tudo compilado. É só lá e bater. Falei, me dá os últimos, nos últimos seis meses, quais os filmes que menos saíram? Puh! Um monte. Falei, pô, esse cara tá me atrapalhando a entrada de um filme novo pra ganhar dinheiro. Comecei uma prateleirinha simplesinha vendo filmes aqui. aí o cara olhava, ô, mas você tem o, tipo, um exemplo de hoje, o Harry Potter, por exemplo, na época, não lembro qual era o que a molecada queria, um Disney. Ah, esse não, mas eu vou ter em breve, eu vou ter sim. Já, já. Então, aí que as locadoras começaram, como era já nos Estados Unidos. o cara nos Estados Unidos comprava cem cópias, no terceiro mês já tava vendendo noventa, a preço lá embaixo. Claro. Nós aprendemos muito no nosso mercado a entender que o público também gostava de ter fita em casa. E ele gosta, até hoje, né? Depois voltou, foi pra CD, né? DVD. Então, ele começou a ter DVD em casa, tem fita que ele guarda até hoje, o fudido de cassete dele funciona até hoje. Sim. Né? É, eu tenho, o meu pai tem uns vinils de banda de rock até hoje lá e não tem nem onde tocar aquele negócio. Eu imagino. CD, a gente tem CD pra cacete. Pra caramba. Ninguém tem mais um toca-CD em casa. Então, o vinil é algo que eu gosto também. É, então. Tem um gradiente em casa que toca. Deixa eu falar, eu vou sempre ir na Sobra Pai, não sei se você conhece, Sobra Pai em Campinas. Sim, eu já ouvi falar, eu nunca fui lá. Eu vou direto lá, a gente vai lá, é um bazar do hospital de câncer que atende crianças lá, né? A gente vai sempre lá dar um rolê lá de final de semana. Cara, a parte de vinil. Eles tem lá, né? Tem. Não sabia. Meu, é o mais concorrido. Tem gente que vai lá, chegou coisa nova, chegou, o cara fica lá assim, na capa. Ah, muito legal. E sai com os par dele de colecionador. E a renda, ou parte da renda, fica pela Sobra Pai. A renda 100% vai para a Sobra Pai, 100%. Cai direto na conta da Sobra Pai. Que legal. Que é um hospital de cirurgia de crânio e face de criança. Sim, sim. É muito bacana isso. Eu fui no centro de convivência uma vez, faz uns 3, 4 anos atrás, com meu filho, com a minha esposa, com a minha nora lá, passear e... É muito legal. Não sei se vocês já foram lá no centro de convivência em Campinas. Ah, tem a filinha hippie. É, tem a filinha e tal. E tem aquelas bancas que vêm de vinil. Sim. Aí, inocentemente, cheguei lá, aquelas caixas de papelão, falei, moço, quanto é cada um? Ele falou, depende. É isso mesmo. Como assim depende? Pô, o cara está... Depende da minha cara, o cara vai fazer um preço. Vai ficar em pé da vida, né? Falei, tá bom, vou escolher um, né? De sacanagem, fui lá. Falei, esse aqui é 35. Isso já faz uns 5 anos, gente. Sim. Pô, era dinheiro. Seria uns 70 conto hoje. É. Falei, pô, 70 conto? Literalmente. Falei, tá bom, moço, obrigado. Não, mas se o senhor quiser ver o resto aí, a gente vê aí, estuda. Falei, não, é... É isso mesmo. É assim mesmo. Acho que continua assim, né, Paulo? Continua assim. O vinil. É, e tem muitos mais caros ainda. É, tem vinil de 200 pau, mil. Tava ouvindo falar... Porque vinil é limitado, né? Sim. A cópia, né? E eu tava ouvindo no rádio, outro dia, tava voltando pra casa, escutando o rádio, e o cara tava falando, o cara da rádio falou que na Europa é mais ainda. Porque lá, a parte de colecionador lá é maior que aqui. É maior que aqui, né? Eu tenho um amigo, ele é... Inclusive, ele tá... Ele tá ajudando pra patrocinar o CD da minha banda, né? Então, ele tem loja de disco de rock, em geral. E ele é... Eu não sei se ele é o maior ou o segundo, mas ele tá na briga entre os maiores colecionadores do Metallica, do Brasil. Caraca. Cara, eu juro, eu já fui ver... Você foi ver? Eu fui ver a coleção dele. Ele tem, tipo, o mesmo disco, ele tem 15 versões de um disco. Ele tem a versão japonesa, que o logo tá em vermelho, ele tem a versão sul-africana, que tá em verde. Eu não acredito. juro pra vocês. E cada versão tem algum detalhezinho diferente, nem que seja só a bandeirinha, alguma coisinha lá. E você imagina o financeiro disso, o quanto vale, cara. É, então... Cara, recentemente um cara comprou um prédio em Vinhedo, que não é grande, pra guardar os carros, guardar os carros dele lá, de coleção. Cabe o quê? Uns oito carros. Gastou um milhão e meio, só de reforma. Então, olha como, assim, cada um tem uma paixão de colecionar alguma coisa, né? Um coleciona dedal, aqueles que a nossa avó usava pra... Ele vai na Argentina, compra um dedal. Sim, da verdade. Ele compra um dedal. Ele vai na Europa, ele compra... É uma coisa maluca, né? E mesmo você ver, mesmo com o avanço da tecnologia, ainda tem quem admira a coisa antiga, né? Eu mesmo, eu me arrependo muito, mas muito... Apesar que hoje a gente pode... Mas eu vou contar uma historinha de não ter guardado pra mim um Atari, cara. E pelo menos uns 10, 15 jogos, sabe? E hoje eu... Acho que a gente acha ainda no mercado livre alguma coisa. Eu acabei de ver no Instagram essa semana, por coincidência, joystick chama. Você adapta no HDMI da sua TV? Sim. E vem com dois joysticks. Nem sei quanto custa. É como se fosse um pendrive e dois controvizinhos. É, com jogos do... Mas não são do Atari, é do Nintendo. Não, do Nintendo. Que vendeu muito também. Vendi muito o Nintendo. Mas eu queria do Atari. Mas já tem esse... Mas você sabe onde que... Eu acompanho alguns vídeos na internet. Isso você vai encontrar muito nas feiras em São Paulo. Você vai conseguir achar o videogame e jogos. Mas nas feirinhas de um em São Paulo. É, tem os caras que eles montam... Eles montam a... É CPU, né? Que chama. Sim. Eles montam a CPU e faz aquilo ali ser um único videogame com, sei lá, 50 mil jogos. Aí ele usa aquilo ali deitado e ele já faz, né? Tudo artesanal. Ele já faz a mesa, né? Na base daquilo ali. E em cima ele instala os joysticks como se fosse o... Como é que chama? O fliperama mesmo, né? Ah, tá. O fliperama. Aí você liga no HDMI da TV e você tem 200 mil jogos lá. Sim. Aí você tem Atari, você tem Super Nintendo. Ou você joga lá na hora, Mauro? Como é que é isso? Não, ele já tá... Ele já vende e já vende pronto. Já vende pronto. E é... Como se fosse um fliperama sem a tela. É, entendi. E aí você tem um botãozinho que você aperta, cada vez que você aperta ele, ele entende como se você tivesse colocado uma ficha. Ou seja, você não perde nunca. Burdei a própria máquina. Você burlou a máquina, Primeiro você escolhe qual console você quer jogar. Atari, Super Nintendo, né? Ele vai até Playstation 1. E são jogos antigos. E aí você seleciona o console. Aí você vai para os jogos, a lista de todos os jogos. Completo. E aí você escolhe o jogo e manda a bala. A gente ia comprar cartuchinho em São Paulo, na Dynacon. Que era ali na Travessa da Avenida Tiradentes. Ou na... Tinha uma outra lá em Santana. Esse de Santana era fila para você esperar. Saiu... Ele fazia Mega Drive e fazia Nintendinho. Era... Fila. Paulo Moro. Ele ganhava... Disse na época que ele... Um dólar cada cartuchinho. Esse cara ficou milionário. Era um negão. Era um negão inteligente. Cara... Olha... O que ele... Ele era o cara da área comercial. E sempre fomos todos muito bem atendidos. Independente de fila, de... Da hora que você chegasse. Ele atendia você de sábado. Ele queria atender o mercado. Esse cara vendia para Deus de todo mundo. Esqueci o nome dele. Pô, isso faz tempo, hein, gente. E na Dynacon era um judeu o dono. Porque eu esqueci o nome dele também. E ele vendia, né? O Dynacon vendeu muito console. Nossa! Muito, 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 muito. E ele... Você nunca conseguia falar com ele, mas o comercial dele era muito bom também. Atendia muito. Vendemos muito. Ia buscar muito videogame lá. Desde o início, né? Acho que foi, talvez, o segundo videogame mais vendido depois do Atari aqui no Brasil. O Dynacon. Foi muito. Eu não sei como que era nessa época, mas você sabe que hoje o Brasil é o país que mais consome videogame e jogos no mundo, né? Eu não vi essa informação, rapaz. E não é de pouco. É disparado. Caramba! Porque hoje os games eles são dublados para o português brasileiro. Ah, é? É. Você sabe que o Brasil é famoso por ter os melhores dubladores do mundo, né? Sim. Tem essa faminha, né? Tem. E os dubladores de filmes mesmo, os caras que são já os mais top, hoje eles fazem jogo de videogame mais do que filme até. Sim. É absurdo, cara. É verdade. É absurdo. O negócio é muito louco. É, a própria TV criou canais agora específicos, né? O Sport TV 2. Tem, tem. Os campeonatos de games. Atropelagem de games. Atropelagem de games. É, o... Olha, a gente tá falando e eu tô com a blusa do meu time. Ele tem... Esse é do Mortal Kombat, não é? É, eu tenho um time de Mortal Kombat. Ah, você tem? Eu tenho. Você é profissiado. Já dá uma puçada lá no meu canal aí, ó. Dream Killers. Que legal. Ah, DK. É DK, hein? Dream Killers. Eu tenho um time competitivo. Disputa campeonatos, as coisas todas. Sim. Sábado agora a gente tá participando de uma liga de times brasileiros. Sábado agora começa. Lá em São Paulo? Não, é tudo online. Ah, perdão. Cada um na sua casa. Tudo online. É, porque tem aquele evento em São Paulo, né? Não, tem também. Mauro, que é um... Acho que é no... Tem. No IMB, não sei. É, não. Que reúne os gamers, né? É, não. Aí tem a... É uma feira. É, é uma feira. Mas tem que nem... Esses eventos de anime, eles sempre têm campeonatos de game. Acho que é esse. É. E... Sempre tem grana envolvida. É, ganham. Tipo a Comic Con, né? Tipo a Comic Con. Isso, isso. Agora deu o que falar pra caramba, né? Pelo menos do game que eu entendo, né? Porque... Teve a Evo, que é em Las Vegas. E três jogadores brasileiros, eles foram representando o Brasil com tudo pago pra Las Vegas e jogar o maior campeonato de fighting games, né? Que é jogos de luta do mundo. Então teve o Street Fighter, teve o Mortal Kombat, teve Tekken, todos os jogos de luta. Cara... Mas valendo grana pra caramba. E um dos brasileiros terminou em sétimo. Olha só... Tinha mais de mil jogadores. Brasileiro é... Ele é bom nisso, né, cara? Ele é bom nisso, né? Tem muitos jovens também que participam... Como é que fala? O cara que inventa um game, monta um game? É um gamer? É um game producer, né? É um designer. É, um designer de games, né? Sim. O Brasil tem uns caras bons nisso também, né? Pra caramba. O brasileiro é bom, né, cara? E aí você falando... Você tá falando de jogo de luta e tal? Putz, eu lembro quando eu saí do Alves Aranha. Saí do Alves Aranha, saí do Alves Aranha, descia ali a ruazinha ali. Ah, é o Itália. Parava na frente da Pop Games ali, porque ele tinha um... Um armário de vidro assim na frente, assim. É. Ficava todas as fitas ali, assim e tal. Putz, você ficava ali só olhando. Só olhando. Só namorando ali. Putz. Porra, deixei o bagulho, eu perdi a fusão. Porra, quanto... Fora do microfone aqui do CountryCast, eu e o Paulo, a gente já tá conversando bastante sobre fazer um evento de game aqui no clube, cara. Em breve... Eu quero pra caramba conseguir fazer... Em breve vamos fazer isso aí. Fazer um evento aqui. Vai dar certo. Já tô no projeto aí. As pessoas me encontram na rua, Paulinho. É gratificante demais. O cara fala... Ô, carninhos, cara. Precisa ter uma estátua pra você. Ele era moleque. E era a diversão que tinha na época. Imagina. O pai dele comprou um videogame. Nossa, era um... Pô, meu pai que tem um videogame. Comprou pra mim um videogame. E vão alugar na loja. Reunia. Eles faziam um campeonatinho. Alugava a minha cita, Paulinho? Sim. Reunia a molecada. Street Fighter. Nintendinho. Seis, sete moleques passavam o sábado jogando campeonatinho. Segundo, devolvia a fita. O meu cunhado montou uma alocadora porque a vida inteira frequentou a sua. depois de velha teve a oportunidade já no final das locadoras e teve a oportunidade de ter a locadora dele e matar a vontade, vamos dizer assim. Olha que bacana, né, cara? Olha, teve uma época que teve uma crise no Brasil. Na época do Collor, 90, 90, 93. Aí as locadoras caíram. Aí eu falei, pô, eu preciso dar uma alternativa. Descobri o cara da rodoviária de Valinhos, que a minha loja era ali pertinho, tinha os fliperama. E a molecada saía da escola e ia no fliperama da rodoviária. Falei, pô, vou trazer os fliperama pra cá. Ah, não deu outra. Descobri o cara que fazia os fliperama, sei lá, alugava, eu não lembro. Ah, não, a gente ganhava 30% de cada moedinha, de cada ficha. Tipo, um real, 30 centavos era meu e 70% ele pegava embora. Rapaz, minha loja vivia cheia de molecada. E eu ia jogar Street Fighter no bar lá no castelo. Fliperama era um sucesso. Foi uma coisa maravilhosa. Toda cidade, né, Mauro? Acho que onde você morava também tinha, né? Molecado era uma paixão. Quando eu era pequeno, o legal era ir no shopping e ir naquele espacinho que tinha só de gay. Ah, sim. O Mauro já era outra geração. É, já era mais tecnológico. É top. Só falei que ele ia pegar a parte da transição aí do digital aí. Mas sabe uma coisa que assim, eu falei um pouquinho porque eu falei um pouquinho no meu, né? O Paulo já me entrevistou aqui no podcast e eu falei bem pouquinho sobre isso, mas acho que você podia até falar um pouquinho mais. Tem aquele assunto delicado porque ainda tem muitos pais, mães, avós que têm aquele preconceito, né? Ai, que a criança vai ficar violenta ou vai ficar viciada naquilo, não quer estudar, não quer... E tipo assim, eu entendo que tudo que é em excesso faz mal. Pra criança, pro adulto, pra quem for. Tudo. Inclusive o videogame, até o esporte em excesso faz mal. Mas eu sou um defensor pra caramba do game. Me ensinou a falar inglês aquele negócio. Porque eu comecei, né? Jogar no Super Nintendo e tal. Sim. E eu gosto muito de jogo de RPG. Então... Ah, tá. Pô, eu tava lá numa mansão lá e o jogo fala assim, ó, você tem que pegar a chave desse quarto que tá no porão escondido atrás do balde, não sei o quê. Tudo em inglês. Isso que é legal. Então assim, a gente tinha que quebrar a cabeça pra poder pegar aquela chave pra poder abrir aquela porta e poder seguir jogando. Senão o jogo parava ali. Parava ali. Então assim, o videogame foi o meu melhor professor de inglês. E... E até hoje eu jogo, sou viciado, não nego, mas... Mas assim, tô aqui, né? Trabalho, faço... Não, mas... Mas é como você falou, tem que ter um controle. Eu sempre fui viciado em jogo de tiro. Não é por isso que matei ninguém. Mas... Calma, eu jogo desde o Doom, que foi um dos primeiros jogos de tiro que teve em primeira pessoa. Tudo quadriculado lá, oito bits e tal. Sim. E... E até os de hoje, o Counter Strike, ou o Valorant, que é o jogo online hoje. Mas... É como você falou, o problema é o excesso. Eu acho que se... Se o pai e a mãe controlar, porque hoje tá fácil assim, ah, vai lá e brinca lá e me deixa tranquilo, me deixa sossegado, né? Eu acho que o erro tá aí. É... Tudo que é excesso, prejudica. Principalmente com o celular, hoje que a gente tava falando dos 10% da possibilidade, meu filho pega o meu celular hoje e arrebenta o meu celular. Meu Deus. Sim. A hora que eu vou ver lá, ele já apagou o aplicativo, ele instalou outro jogo, e assim vai. Então, se não dosar e não controlar, aí eu acho que o negócio complica. Ó, Mauro, eu acho assim, uma arma na mão de um desequilibrado, ela fica, se transforma numa coisa muito ruim. Numa pessoa equilibrada, não. É... Voltando na história do Jaspion e o Chandiman, né? Sim. Mas esse filme tem muita luta. Meu filho não quer mostrar luta pra ele. Meu filho quer criar numa redoma. ela não falava isso pra mim, mas eu entendi assim. Ok. Mas eu tentava mostrar pro pai que se ele não visse, se o filho dele não visse ao lado dele, ia ver na casa do vizinho, que era pior. Claro. Então, era bom ter alguém do lado controlando e vendo o que o filho tá fazendo, do que assistir escondido na casa do vizinho. Correto. Então, essa preocupação, ela veio com os games também, muito com os games, muito. Ah, não, Mortal Kombat. Não, não. Não vai levar pro meu filho isso aí, Mortal Kombat. Street Fighter? Que isso? Não, não, não. Senhora, é uma diversão. Não, depois vai ficar violento, ele vai querer chutar o coleguinha da escola. O errado ou o certo tá na nossa cabeça, Mauro. É individualizado. Infelizmente, foi dado muita notoriedade pra minoria. e a minoria adora controlar tudo. Sim. Tudo. O que você come, o que você aprende, o que você vai ler, o que você vai assistir. Deixa o povo fazer o que ele quer fazer. Não fica controlando, não. Ele vai, por ele, ele vai separando o que é bom e o que não é bom. É, ele tem que ter instrução do que é certo, do que é errado. Esse, ele vai vir de casa com essa noção, né? Quando ele vai pra escola, socialmente, ele vai ver o cara que é bacana, o cara que só faz bullying, o cara baseado nos valores que ele trouxe da casa dele. Então, pra mim, Mauro, é, e Paulo, é liberdade total. É claro que você vai ter a senha da internet pro seu filho não ver filme pornô no YouTube, que hoje tem de tudo, né? Você vai ter a sua senhazinha, o momento adequado que ele vai poder ver, não vai poder ver, enfim. Nós tivemos, olha só que coisa interessante, nós tivemos, na época em Valência, tinham três locadores de vídeo, eu, a Terremotos Vídeo e a Valvídeo. E recebeu uma intimação pra comparecer perante o juiz. Nós três. houve um pai que viu o filho assistindo fita pornô. E o juiz chamou nós três lá. Pergunta do juiz. Individualmente. A gente faz aquele protocolo todo. Ele falou assim, senhor Carlos, o senhor aluga fita pornô para menores de 18 anos? Não, senhor. O senhor nunca alugou? Não, nunca aluguei. Se um garoto menor de 18 anos for na sua loja e querer alugar uma fita pornô, o senhor aluga? Eu falei, sim. Ele falou, o senhor está errado. Não, desculpe. Não. se um pai não um garoto, um garoto, obviamente, nunca demos. Se um pai for na sua loja com o filho dele alugar uma fita pornô, o senhor aluga? Sim. O senhor está errado. Eu não entendi, doutor. Como assim eu estou errado? Esse pai é irresponsável. Quando o pai é responsável, quem cuida é o Estado. Isso está na lei. O senhor está errado. O senhor pode incorrer em um artigo tal, não sei o que, papapá, papapá. e depois, para pesquisar, e é verdade, está escrito isso lá. O Estado, ele assume para si a guarda de um menor se a família não for suficiente para educar uma criança, por exemplo. E como hoje existe o poder de tirar a criança, o pátrio poder, isso eu entendi depois. Se o pai for maconheiro, bate na mulher, a família é totalmente desconfigurada, então o Estado assume. Eu falei, nossa doutor, mas assim, por causa de uma fita pornô? Ele falou, é, não, o senhor não pode. Tá bom. Ok. Passou um tempo, lá foi um cliente na minha loja, né? Menino, 14, 15 anos, o carinho, meu pai mandou pegar uma fita, pode pegar, fica à vontade. Foi lá na salinha, que os pornôs eram numa sala, né? Na sala do paninho preto? É, o paninho preto. Levou pra mim, eu falei, mas espera aí, essa aí, eu não posso. Não, mas é pro meu pai, você quer ligar pro meu pai? Falei, posso ligar? Pode. Ô, José, então, não, meu filho tá aí, eu que mandei pegar. Pode entregar. Falei, olha, José, eu vou ser preso se eu entregar, porque a assinatura é de seu filho que vai estar aqui. Eu não posso. então, há essas restrições, esses controles? Sim, mas alguns pais, como esse caso, por exemplo, pra ele, na idade adequada que ele achou do filho dele, 15, 16 anos, pode assistir, filho, vai lá e pega. Talvez isso se transfira pra um gamer também, pra um game, né? Ah, Mortal Kombat, pra ele até 7 anos, não, mas com 12 já, ok, pode jogar, vai, o moleque tá bem, tá cabeça no lugar, tá bacana, vambora. O controle ajuda e atrapalha, eu acho que tem que deixar mais pra família, sabe? Sim. Família que deve, como aconteceu com o Titanic, os pais não podiam levar as crianças menores de 12 anos, quando lançou o filme em vídeo, meu Deus, pras crianças, eles já tinham visto, mas pra criança assistir, que não tinha nada demais do filme, se vocês assistiram. Mas é o que você falou, acho que tudo tá relacionado a uma boa estrutura, uma boa base familiar, claro, porque, se ele não viver aquilo na sua frente, na frente do pai, eventualmente ele vai, na escola vai ter briga, na vida vai ter briga no seu trabalho, vai ter briga, pode ser assaltado em algum momento. Não adianta que ele ia fazer um redome em volta, que não vai adiantar. Não é verdade? Não adianta. Não adianta a gente, na década de 90, começou a ter um pouco mais de controle das vendedoras de filmes pra nós, com restrição de faixa etária. De 90 pra trás, 91, ninguém ligava pra isso. Mas começou a ter restrição, né? Olha, 14 anos, X anos, 16, 12, pode, não pode. E nós ficamos, na época eu presidia essa associação em Campinas e Vida e Locadora. Então, reunimos o pessoal, falei, gente, o que vamos fazer? Eu vou ficar pedindo um documento pra... Peitamos a lei, sabe? Não vamos pedir nada. Deixa o lugar aí, vamos ver o que vai dar. Nunca deu nada. Nunca chegou alguém numa loja que eu tenha conhecimento e falar assim, escuta, você alugou esse filme de 12 anos pra uma moça de 10, por exemplo. Ou questionando um pai numa saída de uma Vida e Locadora, né? Porque a senhora abria a sua colinha e falava, pô, sua filha não pode ver isso aqui, viu, moço? Mas você falou uma coisa muito importante que me chamou a atenção. É a minoria que escolhe o que você pode e o que você não pode ver, né? Sempre é. Porque você pode ver o Rei Leão, né? Que o tio mata o irmão e aí depois o filho vai lá e mata o tio e tudo no sangue, tudo na violência e é maravilhoso. É um desenho da Disney, né? A cuna é matada. Né? É. Alguns canais nos Estados Unidos aboliram, tipo Tom e Jerry, que não pode passar mais porque é violência. É. Pô, como assim, cara? Violência? Pica-pau. Eu cresci com... É, pica-pau. Para, né? É umas coisas meio malucas. Mas você sabe assim, é... Mas é... Não sei se todas as escolas, mas o meu filho, por exemplo, eles ensinaram às crianças a questão da idade permitida pra... Dependendo de filme e tal. Então, quando o meu filho tá ali assistindo ali e passa com a minha coisa e que ele vê que aparece na tela ali tipo, imagem vermelha, 14 anos, imagem amarela, 12 e tal, ou verdinho, que é o livre, aí ele já fala, ó, pai, esse filme não é pra mim. Olha lá. Esse filme não é pra mim. Mas já tá sendo educado. É uma nova geração que tá vindo. É. Né? Então, eu falo, não, realmente, não é pra você, não. É isso aí. Então, eu mudo de canal, ele vai da sala. É mais um filme mais violento e tal, tipo Mortal Kombat, que eu tava assistindo lá, que minha esposa falou assim, nossa, muito sangue. Falei, mãe, é legal pra caramba. Eu já assisti, mãe. Olha só a influência que o vídeo teve. Quando a gente começa a fazer churrasco de sexta-feira, e mesmo na quarta-feira, teve um churrasco de quarta aqui, Paulo, que durou 20 anos. Churrasco de quarta, lembra? Pô, o churrasco foi top. Tinha o rachão e depois o churrasco. acabou o rachão, churrasco. Eu era aqui no ginásio, eu lembro, eu cheguei a comandar esse churrasco, o James, eu acho que o Palerminho também é uma época. Tinha uma irrevezância, o pessoal ajudava, né? Um trazia a carne, outro a salada, e vamos embora. E eu queria que o churrasco ficasse um pouco mais além das 10 horas da noite. O rachão que terminava tipo 8, 8 e meia, pô. O churrasco começava às 9 horas. 10 e meia, o pessoal ia embora. Pô, gente, para, né? Aí começaram a fazer umas fitas para sortear. Traziam umas fitas aqui para a turma, né? Infantil, drama, essas coisas. Olha, gente, quem ficar depois das 11, vai deixar o nomezinho e vamos sortear. Ah, não, 11 horas não, cara. Bora 10 e meia. Ah, problema seu, filho. Dá seus pulos aí. Aí, então, o pessoal começou a ficar um pouco mais tarde para poder ganhar uma fita. Porque era, pô, fita de videocassete, original, original, pô. Quem tinha isso, caramba? Olha, né? Então, olha como a influência da tecnologia, é como se dá um celular hoje, depois das 11 horas. Um celular, tá, não é o 5G, mas tudo bem, é o celular, né? É. posso usar de, se quebrar um, entendeu? Olha como foi, até cartucho de videogame, a gente também, sabe, fazia um, nossa, foi um sucesso. Nos campeonatos de futebol, patrocinado, pelas empresas. Isso que eu ia voltar, porque eu voltei, só contar a história da Pop Games para a gente chegar nos campeonatos. você pinha uma urna, a gente, coloca o seu nome aqui, que eu vou sortear um cartucho de videogame. Aí a molecada lá escrevia o nome, 10 fichinhas, tá sacanagem, mas a gente não ia ficar lá vigiando quem pegava um, pegava dois, né, cara? Deixa a molecada, e dava aquele, olha, a gente agitou, foi muito legal. O melhor jogador, a gente fazia aí na loja, retirar uma fita virgem, pra gravar, né, que era, pô, uma fita virgem, gravava o Faustão, o cara gravava o futebol, gravava a novela, gravava tudo, de madrugada. Programava o videocassete pra gravar a luta do Mike Tyson. Programava pra pegar a Fórmula 1 de madrugada, com o Viu Senna. Então o cara se esforçava em campo aqui, velho, dava suor pro nosso time pra depois ganhar uma fita. É, tinha todo um... Uma coisa motivava a outra, sabe, Paulo? Uma coisa motivava a outra, né? O futebol junto com a empresa que, pô, pagar serviço depois do jogo, né? Fazer a resenha, né? Tem que fazer a resenha, senão não é jogo. Pô, se estou na trave, pô, você não correu naquela que eu lancei? Você é grosso mesmo, hein, cara? Pô, que time você jogou fora daqui, vai? Você nunca jogou um time fora de valia? Sabe esse negócio? Aquela zoeira, né? Isso não é dinheiro que pague, pô. Isso aí foi uma coisa maravilhosa. Isso foi durante... Pô, eu patrocinei até 2007. Deu 15, 17 anos direto. Foi uma coisa maravilhosa. Foi muito bacana. Você desenhar o próprio logo, definir as cores da empresa, né? Verde e amarelo. Verde e amarelo. Um era a cor do McDonald's. O Foto Paródia patrocinou uma vez aqui, que não existe mais o Foto. Existe o Paródia, mas não mais como o Foto. Era calção vermelho, camisa amarela com listra laranja. Sabe uma coisa? McDonald's mesmo. Então, ficou o apelido de McDonald's, né? O Parê, acho que estava estilo portuguesa. O Parê, estilo portuguesa de esportes. A Pop era amarelo e preto. Amarelo e preto. Eu lembro da Pop amarelo e preto. A Ferbrás, acho que já era ver. A do Maed, acho que era azul, né? A Ferbrás era azul. A Ferbrás era azul, como se fosse do Cruzeiro. Isso. É, que o Ney ajudava o Cruzeiro na época, né? Lá de Balinhas. Do Maed. A do Maed. Então, assim... Perf Tubo, do Ney. Perf Tubo. Do Ney não, do Rui. Do Rui. Isso. Nossa, o Rui patrocinou muito tempo também. Ainda hoje tem, né? Tem os patrocínios ainda. Tem os patrocínios. Os patrocínios, né? Mudou muito os nomes, mas tem. Mas, é. Mas, continua, o pessoal continua ainda. Daqui a final de semana, agora, começa o veterano. Eu vou jogar com eles aí. Vamos brincar o veterano. O Paulo já está no veterano, cara. Olha como o tempo pá... Quando nós começamos a patrocinar, não tinha máster, né? Não. Era todo mundo... Era amador, que era fortíssimo. E nós já indo para o veterano, né? Eu estava com 36, 37. Mauro, eu fui péssimo. Eu sou ruim de bola. Mas, por que eu quis juntar com o futebol? Eu jogava vôlei e basquete aqui. Eu jogava até razoavelmente bem. Mas, o futebol, para agregar valor para a minha empresa. E foi onde eu fiz muitas amizades no futebol. Nossa, aqui foi maravilhoso. Então, comecei a ir para o futebol. Então, as empresas começaram a unir o nome delas com... Interno aqui também, né? E não tinha máster. Veterano... Amador e veterano. E amador. Porra, você punha num sábado aqui, de amador, 400 pessoas. Não sei hoje, Paulo, mas... Só para assistir o jogo. É, hoje eu não sei... Pô, dava tipo 12, 18 times, assim, brincando. É, como a gente falou, cara, que teve um ano e chegou até 17. Então, era o nosso, o nosso também. Nossa, dava... Aí começamos... Porque mudam os hábitos, né? Os condomínios atrapalharam a parte esportiva interna. Não, é, porque você começa a ter a comodidade de estar perto de casa, né? Você não precisa ir para longe, né? Não precisa ir tomar o carro. Não precisa ir pertinho, né? Está seguro, né? Mas o clube foi assim... Ele deu um salto muito grande com o futebol. Pô, o cara jogava futebol na quarta, aqui. Aí ele começou... Ainda não tinha a minha de sexta. Na quarta. Ele vinha no sábado. Ele jogava no domingo na cidade. E acho que na terça ele jogava um salão aqui de volta. Então, o sócio nosso, ele não parava. O duro é quando ele jogava no nosso time, Paulo. E ele vinha no domingo, sabe? Tipo... Falei, pô, o Zé, o que aconteceu? Não, então. Fui jogar na cidade ontem, cara. Também... Porra, caramba. Para nós, ele jogava baleado. Mas na cidade, ele estava bom. É. Então, a gente ficava a pé da vida com isso, né, cara? Porque, pô, não pode acontecer isso aí. Mas quando o seu futebol está no sangue, ele joga de sábado, de terça, de domingo, né? E a gente que ficava prejudicado, né? Porque o domingo era o último da semana. Pô, sacanagem, cara. Ficava no banco lá. Ah, mas é isso mesmo. Ah, Carlinhos. Tu acha que... Puta, um papo bacana demais, né? Nossa, animal. Rapaz. Não sei nem quanto tempo foi. Robertinho, passa pra nós aí quanto tempo. Roberto. Fui 1,40. Não, é muito tempo. Não, é muito tempo. Não, é muita história, não é muito tempo. É muita história. Ainda tem mais um monte ainda que a gente sabe que dá pra ir longe. Quando passa rápido é porque é coisa boa, né? É ruim, você fala, nossa, 20 minutos, tudo isso, 20 minutos. Aí não passa, né? É. Mas é isso. A gente agradece muito a sua presença, as suas histórias e o papo pra gente deixar registrado a sua participação aqui no Country Cash. Muito feliz também da disponibilidade. Já era pra gente ter gravado, mas aí teve uns percausas que ele precisou a gente remarcar. Mas, enfim, tá gravado. Ótimo. Agradeço, viu? Estamos aqui. E assim, lembrar de coisa nova, quiser chamar alguém pra vir bater um papo ou indicar pra gente, alguém que fala assim, pô, aquele cara lá é legal pra vocês falar. A gente agradece muito. Olha, bom, agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui, uma honra muito grande, né? A gente que sempre viveu o clube muito, né? Como eu falei, meus filhos foram criados aqui, filhos de muitos foram criados aqui, educados aqui, né? A praticar um esporte, a viver em sociedade, a transformar o esporte em social, defender as cores do clube nos esportes que eles praticavam na época. Então, é um grande orgulho. E a ideia de vocês, que vocês que tiveram de fazer isso também, foi maravilhosa, né? O clube, é mais um motivo pra ser orgulhado do nosso clube, né? Que é, pô, maravilhoso ter esses depoimentos. Prometo lembrar de alguém que tem história mais do que eu, né? Pelo jeito, eu sou 35º ou 34º, já passaram aqui alguns, com certeza... Tem memória boa pra caramba, cara. Sim, sim. Mas, não, e tem muita coisa pra falar, viu, gente? Assim, tem coisas engraçadas, né? Eu tentei trazer coisas engraçadas, mas, assim, com momentos muito importantes de tensões, né? De políticas. Com certeza. Que teve, mas isso aí faz parte da história de qualquer sociedade, né? Obrigado, obrigado, viu, Mauro? Obrigado, o Paulo, ao Roberto, viu, Roberto? Obrigado mesmo pelo prazer de estar aqui com vocês. Obrigado, agradeço muito. Show de bola, hein? Bom, então, finalizando, dar os recados finais aqui. Primeiramente, agradecer a Lanchonete e Restaurante Sports Bar, que apoia a gente aí no Country Cash. Então, você que esteja pelo clube, passa lá na Lanchonete, lá. Tem uma porção, umas porções bacanas lá. Os lanches gourmet, né, Mauro? As pizzas, pizza é show de bola. Eu sou fã das pizzas. Você ainda vai comer uma pizza de brócolis ainda, relaxa. Não, não, brócolis eu tô fora, mano. Eu comi, é boa, cara. Não, você vai comer um pedacinho. Meu médico não deixa. Falou que faz mal pra mim. Não, mas você pega aquela cervejinha trincando geladinha lá, desce. A cervejinha lhe autorizou. Ah, então beleza. E aos finais de semana tem o buffet aquilo. Então, você não precisa ir pra casa fazer comida pra família. Almoça aqui no clube, passa o dia no clube, curte o clube aí. E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Deixa seu comentário aí pro Marigueta aí, se tiver alguma história, alguma coisa aí. Complementa minhas histórias, né? Porque às vezes a gente não consegue lembrar de tudo, né? São 45 anos, pô. Pouca coisa. E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando entra vídeo novo. E dê-me em busca aí dos mil inscritos. Marão, obrigado de novo pela presença. Olá, Marigueta. Obrigado, cara. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Robertinho, valeu pela ajuda de novo aí. Falou, Roberto. Valeu. E até o próximo CountryCast. Valeu, galera. Valeu. Valeu.